Música Bem-vindos ao Magazine da Liga Portugal Sabe Segue. Hoje, bem no centro de Portugal, a partir da cidade de Coimbra. Diogo Gomes, produto da formação do Leixões, é o nosso jovem em ascensão esta semana. Mais um Bebê do Mar a despontar na nossa Liga. Resultados da jornada. Feirense 0, Aroca 1, Casa Pia 0, Sporting da Covilhã 1, Porto B 1, Mafra 2, Varzim 1, Académico Viseu 1, Vizela 2, Leixões 1, Oliveirense 0, Estoril Praia 1, Vila Franquense 0, Académica 0, Penafiel 1, Chaves 1. Música O Aroca provou mais uma vez o grande momento que atravessa e foi a Santa Maria da Feira ganhar por 1 a 0, com este gol apontado por Eliardo. Música O Covilhã soma e segue sob o comando de Capucho na Liga Portugal Sabe Segue. Desta vez, triunfou em Pinamanique por 1 a 0, à custa deste gol de Gleison, aos 71 minutos. Abel Camará não para de marcar, o avançado abriu o ativo aos 24 minutos para o Mafra. O Porto B empatou pouco depois por Carlos Gabriel, mas na segunda parte o inevitável Abel Camará bisou e garantiu mais 3 pontos para o Mafra. O Mafra tem andado nas bocas do mundo pelo arranque de época excelente que tem protagonizado na Liga Portugal Sabe Segue. Não é por isso de admirar que Filipe Cândido tenha sido eleito o treinador do mês de setembro-outubro neste campeonato. Antes do significado, agradecer, porque de alguma forma foi uma votação feita pelos outros colegas e, portanto, queria de alguma forma também agradecer, quase que dando aqui um sentido de respeito que eu acho que todos devemos ter uns pelos outros. Depois, dizer também que não tenho dúvidas, estou eu a receber o prémio, mas de alguma forma é meritório de um trabalho coletivo. Toda a equipa técnica, toda a estrutura do clube e, acima de tudo, também tudo aquilo que os jogadores têm feito. Eles têm sido, no fundo, são eles que depois jogam e que, eventualmente, nós só conseguimos receber estes prémios. Mas, verdadeiramente, depois, eles forem campeões, como têm sido até o momento. Na Póvoa, o Varzinha entrou com o pé direito e inaugurou o marcador bem cedo, por intermédio de Stanley. O académico estabeleceu a igualdade perto do intervalo, através de Diogo Santos. O Leixões é conhecido por ser um viveiro de jovens talentos do futebol português e, por estes dias, continua a fazer jus à tradição. Diogo Gomes é o mais recente exemplo de um bebê que cresceu no mar e começa a afirmar-se ao mais alto nível. Sou o Diogo, sou daqui de Matosinhos, sou médio defensivo, como tinha referido. Estou a começar agora, no primeiro ano, aqui no Leixões. Estou feliz. Na época passada, jogava pelos sub-23 do Leixões. Esta época, na primeira equipa dos matosinhenses, encontra na Liga Portugal Sabe-Sega uma realidade bem mais exigente. Muito mais exigente. As equipas são melhores. Já apanhamos jogadores mais velhos. Estava habituado a jogar sempre com jovens da minha idade, ano passado na Liga de Revelação. Agora é mais exigente. Começa a ser cada vez mais profissional, por assim dizer. Acho que temos de estar muito mais concentrados, porque agora é profissional mesmo, é o nosso trabalho. Temos de estar muito mais concentrados e as dicas que recebo é só para levar as coisas a sério, sempre. Deixar de ser o jovem que era, agora já é um mundo totalmente diferente. E para encarar as coisas com uma postura mais séria, sempre focado. Diogo Gomes é um bom exemplo de quem agarra as oportunidades que se lhe deparam no caminho. No início da temporada, estava para continuar a evoluir nos sub-23. Mas necessidades da equipa A levaram a que fosse chamado ao estágio de pré-época. Foi chegar, ter empenho total e agarrar com as duas mãos a oportunidade. A oportunidade surgiu na pré-época. Fiz o ano passado a Liga de Revelação nos sub-23. Treinava aqui de vez em quando. Não treinei para dois treinos, três. Depois, este ano, me ligaram na meia da pré-época para vir aqui ao Xenós treinar. Comecei a treinar, fui de estágio. Pronto, e surgiu a oportunidade de ficar no plantel. Dei a oportunidade, dei o máximo. Fiquei a treinar bem. Entretanto, o treinador, depois, quando fechou o plantel, eu fiquei satisfeito. Médio defensivo de formação, Diogo Gomes, tem sido também utilizado como defesa central. Gosto mais de jogar a média defensiva. Sempre joguei a média defensiva. Fiz a minha formação toda à média defensiva, sempre média. Se tiver que jogar a central, também jogo. Faço as duas posições, mas a minha posição de origem, por assim dizer, é média defensiva. Entre campeões europeus por Portugal e alguns craques no estrangeiro, este jovem talento encontra, por aí, as suas grandes referências. Gosto de alguns médios. Danilo Pereira, gosto de Willem Carvalho, assim portugueses. O jogador que eu mais aprecio no futebol é um francês, o Steven Zonzi. Gosto muito da forma de ele jogar, as características dele. Também gosto muito do Fabinho, do Liverpool. Matosinhense de nascença, Diogo Gomes tem o prazer de jogar no Clube do Coração. Mesmo que em novo, o pai não estivesse muito para aí virado. Eu era pequenino, estava sempre a chateá-lo, queria vir jogar futebol. Ele, na altura, nem me queria muito pôr no futebol. Eu já tinha jogado, estava um bocado farto. Mas pronto, eu tanto chateei que ele teve que me pôr aqui no Leixões. E é o clube do meu coração. Gosto muito do Leixões. Sou leixonense. Gosto do Leixões. Gosto de vir ao Leixões a jogar. Desde pequenino, sempre estive aqui também no Leixões. E acho que isso ajudou bastante. Sou daqui de Matosinhos. Sinto a camisola. Sinto o... Sei o que é o Leixões. Com 20 anos acabados de fazer, Diogo Gomes tem a ambição de continuar a crescer e chegar aos mais altos patamares. A minha ambição é chegar ao mais alto nível possível que eu consiga alcançar no futebol. Acho que essa é a minha principal ambição. Neste momento, a minha ambição é jogar aqui no Leixões. Jogar sempre no Leixões é a minha ambição. Mas, possivelmente e futuramente, é alcançar os maiores palcos europeus, por assim dizer. Acho que todos os jovens temos esse sonho. Diogo Gomes, jovem talento em ascensão na Liga Portugal, se absegue. O Vizela regressou às vitórias cinco jornadas depois. Samu e Kofi Kuao assinaram os golos da equipa da casa. O Leixões só conseguiu marcar nos descontos por Nené, reduzindo a desvantagem no resultado final. Um golo de Arramese, logo aos 16 minutos, foi suficiente para o Estoril vencer em Oliveira de Azemais. Numa jornada com jogos muito equilibrados, preenchida por empates e vitórias pela margem mínima, Vila Franquense e Académica registraram, precisamente, uma igualdade sem golos. O golo do mês de setembro-outubro, na Liga Portugal se absegue, pertence a Leandro Antunes, jogador do Vila Franquense, que à sexta jornada na Covilhã, assinou um golo de levantar o estádio. Isto é um prémio individual, mas acho que, acima de tudo, só é ganho, devido ao trabalho da equipa. E, para mim, é muito importante. Qualquer jogador gosta de receber estes prémios, e uma distinção da Liga é sempre boa. É uma característica minha, eu sempre gostei de estar à baliza, seja dentro, seja fora de área, e naquele golo não fugiu à regra. Puxei para dentro, como os meus amigos estão sempre a gozar e a brincar, é o que eu gosto de fazer, é puxar para dentro. Tive um espacinho e olhei para a baliza e, pronto, é o que eu mais gosto de fazer, é estar à baliza e acho que já estou familiarizado com essa ação. O momento mais importante do jogo ficou reservado para o fim. Minuto 89, Wagner marcou a antiga equipa e garantiu a vitória do Penafiel perante o Desportivo de Chaves. E a de Vizela, que nos chega o momento sabe-segue da jornada 9. Samu inaugurou o marcador pouco antes do intervalo, com este remato forte e colocado à entrada da área, que abriu caminho à vitória Vizelense sobre o Leixões por 2-1. Classificação da Liga Portugal. Sabe-segue liderança para o Estoril com 22 pontos, mais um que o Mafra, segundo classificado. No terceiro lugar está a Académica com 18 pontos. Quarto lugar para o Feirense com 17, Aroca em quinto com 16 e com 15 no sexto lugar. O Desportivo de Chaves. Penafiel e Covilhã têm 14 pontos. Ocupam em simultâneo a sétima posição. Nono lugar para o Vizela, com 11 pontos. Décimo lugar para o Cova da Piedade, com 10 pontos. Os mesmos do Casa Pia. O Leixões é 12º com 9 pontos. Na décima terceira posição, Oliveirense e Vila Franquense, com 8 pontos. Porto B e Académico de Viseu têm 7 pontos. Abaixo da linha d'água, Benfica B com 6 pontos. São todos os mesmos que o último da classificação, o Varzinho. Pódio dos melhores marcadores do campeonato, com Gonçalo Ramos e Jacobo Aziz com 7 golos. Abel Camará tem 5 golos. E agora, para os aprendizes, a dica do especialista. Os jogadores do Casa Pia mostram-lhe como se faz. Jefferson a bater livres e Vanderlã a evitar que eles aconteçam com sucesso. Quem vence este duelo? Viu que a primeira era só o aquecimento. Bora. Já era, pai. Pegou a batida e já era. Pegou a batida e já era. Pegou a batida e já era. Primeiro, você dá uma olhada no posicionamento do guarda-redes, né? E o pé de apoio é fundamental e o corpo mais inclinado para frente para você bater bem. E normalmente, eu bato com a parte de dentro do pé, bem de chapa mesmo, para poder pegar força. mesmo junto à bola para poder o remate sair mais forte e pegar mais direito na bola. Aqui, quem vai mexer é a bola, porque os bonecos são estáticos. Mas, normalmente, como o Jefferson ali é pé esquerdo, a bola vai ter um arco por fora. Portanto, vamos deixar dois jogadores, ou um e meio, fora da bola, do sítio da bola. Se fosse um pé direito, que é o mais comum deste lado, deixávamos só um homem do lado fora da bola. Por quê? Porque a bola vai sempre fazer um ângulo para cá. Eu costumo fazer sempre. Esta mão diz-me a altura dos jogadores. Este tem que ter esta altura. Este tem que ser o mais alto. Ou seja, o segundo homem, o mais alto. E depois vai deixando a escadinha. Porque, normalmente, o canhoto coloca sempre a bola no segundo homem. O segundo homem de fora. Então, para poder tentar fazer a curva e não ter possibilidade do guarda-redes apanhar a bola. Eles, regra geral, a bola passa no segundo ou no terceiro homem. Regra geral, se for o pé direito. Se for o pé esquerdo, vai passar entre o primeiro e o segundo. Cada batedor tem seu estilo. O Cristiano bate mais com a frente, do pé. Eu, particularmente, se eu tentar fazer isso, a bola vai lá do outro lado. O mais importante é ver a bola partir. Mas tem que estar adjacente ao facto de não dar um passo antes. Porque se eu dou um passo antes, eu posso sair ao mesmo tempo da bola. Mas se eu faço, a bola está a sair. E se eu faço este apoio para aqui e a bola sai para ali, eu já não vou conseguir ir lá. Portanto, eu não posso adivinhar. O mais importante é não adivinhar. E depois, claro, isso. depois é a reação. É o tempo de chegada da bola, a forma como foi batida a bola. Ah, você quer sair na foto, né? Você quer sair na foto, né? Está bem? Então vai sair na foto. Está bem? Ah, foi no meu olho. Bruno César. Jogámos agora há cerca de duas semanas nesta baliza. Fez um livro e dois cantos que pareciam livros. Mas é tentar contrariar. O nosso trabalho é tentar contrariar, mas às vezes temos que dar mérito também ao Gonçalo. Agora eu estou deitando nele e vai me dar um almoço. Vai me pagar o almoço. Ainda hoje, por acaso, fizemos uma. Não era livros, mas era penalti. Fazemos almoços, às vezes até dinheiro, jantares. Vai variando sempre também de quem seja. Depende muito. É uma competição, é uma competição. Acabamos por ter um bocadinho do jogo, porque no jogo temos que ganhar. Aqui não queremos perder, eles não querem perder e eu também não quero sofrer golos. Acaba por ser também um objetivo este. Só faz é bem, na minha opinião. Dois livres, um golo e um almoço para o Jefferson. É, é. Se fizeres um, ganhas o almoço. Bora, bora. Sem problema. Não, não. E é cá quem está o almoço. É o normal dos treinos também. Este fim de semana traz um fator extra de emoção e interesse na Liga Portugal se absegue. Os dois primeiros classificados vão assegurar a presença na fase de acesso à Final Four da Allianz Cup. O Estoril já tem lugar garantido. Está por saber se na condição de líder da classificação ou se segundo classificado. Depois resta uma última vaga que poderá ser preenchida por Mafra ou Académica. A vantagem está por agora do lado dos mafrenses a quem basta um empate para serem segundos classificados, podendo ainda chegar ao primeiro lugar se o Estoril perder e se vencerem os de Mafra. Já a Académica precisa de vencer e ver o Mafra a perder. No fim desta jornada o primeiro classificado sabe que irá afrontar o segundo da Liga NOS e o segundo classificado da Liga Portugal sabe segue irá afrontar o líder da Liga NOS que seguramente será o Sporting. Quadro completo de jogos para a décima jornada no sábado Académico de Viseu Pena Fiel Cova da Piedade Feirense e Leixões União Desportiva Oliveirense. No domingo Académica de Coimbra Sporting da Covilhã Estoril Praia Vizela e Aroca Porto B. Na segunda-feira Benfica B Varzim e Mafra Vila Franquense. A ronda termina no primeiro dia de dezembro terça-feira Desportivo de Chaves Casa Pia. Na abertura da jornada Académico Viseu vai à procura da segunda vitória na Liga Portugal sabe segue para subir na classificação. O Penafiel tem feito um campeonato interessante e quer dar continuidade depois de ter ganho ao Desportivo de Chaves. Duelo interessante entre duas equipas com objetivos diferentes na Liga Portugal se absegue. O Cova da Piedade dentro das expectativas a meio da tabela recebe o candidato de Feirense no ataque à zona de subida motivado a reagir à derrota com o Aroca. Separados por apenas um ponto Leixões com 9 e Oliveirense com 8 vão medir forças no Estádio do Mar. Neste jogo Raul Oliveira vai estrear-se como treinador do Oliveirense na Liga Portugal de Sabo Sega. O Estoril defende a liderança isolada do campeonato. Para isso conta com o veia goleador de Yacoubo Aziz marcou 6 golos nos últimos 5 jogos da Liga Portugal Sabo Sega. O Vizela promete dificultar a tarefa do líder impulsionado pelo regresso às vitórias na última jornada. 4 pontos separam as duas equipas que se defrontam no jogo da semana no Magazine. Académica e Sporting da Covilhã têm protagonizado bons desempenhos nas primeiras 9 jornadas e prometem bom espetáculo na cidade dos estudantes. A Académica dentro daquilo que tem feito uma equipa dinâmica comprometida intensa e acima de tudo muito competitiva neste campeonato que é por si só bastante competitivo por isso sabemos que vamos encontrar um adversário difícil um adversário que desde que mudou o treinador em 21 pontos possíveis conquistou 15 está a fazer um belíssimo trajeto por isso sabemos que vai vir uma equipa também muito motivada mas também sabem que vão encontrar uma Académica motivadíssima e com uma vontade imensa de vencer e com uma ambição enorme. Vai ser mais um jogo difícil neste campeonato que é bastante equilibrado as equipas conhecem-se bem a Académica joga futebol positivo tem uma equipa que gosta de jogar gosta de jogar na primeira fase tem Malta na frente jogadores na frente que podem desequilibrar o João Mário mesmo o Boudini é uma equipa perigosa bolas paradas são uma equipa perigosa temos que ter o nosso melhor para jogar naquele tempo boas condições o terreno é bom dá para jogar e eu acho que vai ser um bom jogo para ver. A Académica tem apenas três golos encaixados é a melhor defesa do campeonato mas nem só a defesa conta para o treinador Rui Borges é um facto que não podemos fugir a ele agora dámos tanta importância a isso como o aspecto ofensivo temos sido fortes nesse processo uma equipa que não sofre golos está mais perto de vencer por isso é um pouco por aí agora o mérito é de todo o grupo toda a equipa desde os avançados aos defesas não só da linha defensiva é um trabalho coletivo durante o jogo que tem levado a que a gente tenha se calhar o adversário o mais longe possível da nossa baliza e nos expormos demasiado ao golo por isso é mérito coletivo mas mais do que esse processo só estamos preocupados também com o processo ofensivo que tem feito ultimamente temos feito no último jogo não fizemos golos ficámos a zero mas vínhamos de alguns jogos com golos e é isso que nos motiva também e que faz parte do jogo Nuno Capucho pegou na equipa a quarta jornada e a verdade é que ainda não perdeu quatro vitórias e dois empates até aqui o treinador espera que a equipa ainda melhore mais com o correr da competição a equipa tem melhorado em muitos aspectos mas eu acho que ainda tem muita margem de evolução a equipa sente-se confortável a jogar já gosta de pressionar os adversários gosta de criar muitas oportunidades de golo tem marcado alguns golos mas existe no futebol nós sabemos perfeitamente que de um momento para o outro as coisas podem se alterar pelo lado positivo mas também pelo lado negativo nós temos que jogar concentrados temos que respeitar o adversário temos que ser competitivos e se queremos manter este nível temos que ser uma equipa muito concentrada Rafael Vieira não espera facilidades para a Briosa mas promete grande empenho na conquista dos três pontos como todos os jogos da segunda liga vai ser um jogo mais vai ser um jogo complicado o Cobilhão vem numa série de seis jogos sem perder e desde a mudança do treinador vai ser um jogo muito complicado uma equipa muito competitiva que também almeja por lutar pelos lugares de cima mas vai encontrar também uma académica que está bem temos tido os bons resultados e queremos continuar queremos dar seguimento principalmente sermos nós próprios e fazer aquilo que temos vindo a fazer uma equipa muito competitiva agressiva focada no nosso objetivo e é dar seguimento a isso Na Cobilhão a ideia não é muito diferente Gleison aguarda dificuldades em Coimbra mas espera manter a invencibilidade dos últimos seis jogos e de preferência com a conquista de mais uma vitória no campeonato A expectativa é grande de continuar fazendo o que a gente vem fazendo durante esses seis jogos para cá queremos lá somar pontos quanto a equipe que sabemos que é muito forte uma equipe que vem uma crescente também muito boa está acima da tabela também está lá em cima esperamos fazer um grande jogo e trazer a vitória para cá a gente começou não tão bem mas acabou tendo bastante mudança aqui é um grupo bom o Mister chegou para acrescentar e passou as ideias dele acabou que a gente conseguiu fazer um bom trabalho e conseguiu as vitórias Académica Sporting da Cobilhão domingo às 11h15 jogo da semana da Liga Portugal Sabe Segue No regresso à Liga Portugal Sabe Segue o Aroca tem estado em grande só perdeu mesmo na primeira jornada pelo que pontua há oito jogos consecutivos do outro lado o futebol do Porto B ainda procura a primeira vitória fora de casa e quer também colocar um ponto final numa série de quatro derrotas seguidas Benfica B e Varzim tentam fugir aos últimos lugares da tabela e viver dias de maior tranquilidade ambos começaram bem o campeonato e agora procuram reencontrar o caminho do sucesso a realizar novamente um grande campeonato o Mafra ainda não empatou sete vitórias e duas derrotas curiosamente o segundo classificado vai receber a equipa com mais empatos na prova o Vila Franquense soma cinco quatro dos quais nas últimas quatro jornadas a jornada 10 vai terminar em Trás-os-Montes com a recepção do Desportivo de Chaves ao Casa Pia os da casa são candidatos à subida e pretendem capitalizar o fator casa para regressar às vitórias após dois jogos sem vencer o Casa Pia tem o mesmo objetivo após três jornadas sem triunfar o Magazine da Liga Portugal sabe se é que tem mais encanto na hora da despedida continue connosco a acompanhar todo o talento da nossa Liga voltamos a ver-nos na próxima quarta-feira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto